Fala galera sejam bem vindos a mais um vídeo no canal e hoje estarei fazendo um vídeo sobre a Eva Elfie Ela fez filmes adultos e tem plataformas que vende conteúdo por assinatura como OnlyFans que é o que estarei fazendo vídeo hoje Bom e pra quem não sabe como funciona os vídeos basicamente falo sobre valores e tipos de conteúdo da plataforma das garotas Nunca falo sobre aparência, físico ou coisas do tipo isso não cabe a mim julgar O OnlyFans se não me engane é 12 dólares, não posso afirmar porque no atual momento está tendo promoção de menos 50% do valor Saindo a 6 dólares, que sai a pouco mais de 31 reais Que fique claro que assim como em outras plataformas é bem comum a venda de conteúdo vendido a parte o chamado PiperVient Os conteúdos dela você deve estar curioso, bom no geral ela faz de tudo Tudo tem nudez total, acompanhada por namorado ou amigas mas no geral só com assinatura Você tem nudez um vídeo ou foto aqui e ali, mas se quer algo mais picante geralmente é com pagamento extra Mas só assinatura ao menos tem nudez Ai você me pergunta, vale a pena assinar? Sim, pelo menos no quesito putária ela não deixa nada a desejar, mesmo sem Pagamento extra vai ter nudez dela, mas como disse se quer algo mais foda, é pagando extra e particularmente eu acho que vale a pena Então é isso galera, se você gostou do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal Valeu e fui!